Depois de nós, e aí? Depois de nós, tira essa camisa, tira essa camisa, tira essa camisa, tira essa camisa Quem tem fé em Deus joga a mão pra cima, quem tem orgulho de ser favela, quem gosta é do canário Se prepara pra descer da camisa, tira o pé do chão A voz do povo, só você Você vai para a maestra Vai puxando o botão devagarzinho É uma filha, depois de nós, é mais novo Com resposta e segurança, que vem milhares de crianças Mas elas gostam de mim Todo o ar é assim Sai do chão, sai E aí? Se vai imaginar Depois de nós, imagina Amoré Se prepara pra descer da camisa Se prepara pra descer da camisa Se prepara pra descer da camisa Tira o pé do chão Tira o pé do chão E aí? Ou depois de nós, imagina Depois de nós, imagina Se vai imaginar Então se O garoto de São Pedro Vai dizer, agora que a gente vai descer É sério